Fala galera e galerinha, beleza? Aqui quem fala é o SlackCraft, trazendo mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition Dessa vez galera, tô trazendo aqui o pack de skin né, como prometido aí, que eu prometi trazer o pack de skin aí no canal Então, vou deixar aí o download na descrição aí do pack de skin né, vou tá mostrando só aqui pra vocês né Esse vídeo é bem rápido mesmo, é só pra vocês verem aqui ó, eu tô usando a skin e aqui, olha aqui galera, tá trancado, aqui tem que comprar né Então, eu vou deixar liberado aí pra vocês aí se divertir, ó, vou até mostrar aqui pra vocês, pra vocês depois não pensarem que eu não tô usando Calma aí, aí galera, como vocês podem ver, eu estou usando aquela skin PVP Galactica né, Galactica não, skin PVP Epa, é por causa que a gente parece galáctico, mas é isso né galera, o vídeo vai terminando por aqui, se vocês gostaram Deixe seu like aí, caso vocês estejam a primeira vez aqui no canal, se inscreve pra ficar atualizado dos vídeos Lembrando que são vídeos todos os dias, então se inscreve aí caso você não seja inscrito Deixa aquele like maroto aí, que é nóis, beleza? Valeu, falou e fui, tchau Transcrição e Legendas por Quintal